Oi, mulher! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo? Vem comigo! É make que vocês querem? É make que vocês têm, gente! Tá aqui uma make. É uma make que eu nunca fiz, gente, pra falar a verdade, assim, em mim mesmo nunca fiz. Mas é muito pedido, você vê muito essa make, gente, que pedem demais, principalmente em casamento. É make usando aquele tom cinza, sabe? Só que eu dei uma misturada do tom cinza com o tom roxinho e ficou isso aqui, gente, ó. Com essa make aqui que eu, sinceramente, adorei. Amei, ficou maravilhosa, adorei. Adorei, adorei, adorei. Fiz essa misturinha do cinza, mas com fundinho marrom, com um pouquinho de roxo, sabe? Pra dar aquela mudada, aquela quebrada no cinza, gente, porque o prata, né? Cinza não, o prata, gente, vamos lá. O prata não é usado, não fica legal em todo o tom. Eu, eu, particularmente, minha opinião, Neide Braga, eu acho que não combina, tá? O prata pra todo tipo de tom, ou só o prata em si. Você tem que dar uma, eu acredito que você tem que dar uma misturada, aí, não sei. Eu já vi várias makes, principalmente madrinhas, gente, que querem usar só esse prata, esse prata, esse prata, esse prata, e às vezes não fica legal. Então, fiz essa mistura pra sair um pouco só do prata. Até tanto, que se vocês prestarem atenção no finalzinho do vídeo, eu chego bem próximo. E não é, gente, só você ver um rosinho, um fundinho, assim, meio, meio roxo, entendeu? Não é aquele, só aquele prata, só aquele cinza, só, entendeu? É bem diferente. Eu gostei muito dessa make, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês possam aqui, é, reproduzir esse vídeo, essa make, enfim, fazer, tá? Quero convidar você que tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, que não é inscrito no canal, se inscrever. E pra você que não me segue no Instagram, gente, corre lá, vamos lá, é Neide Braga Sato, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.